O caminhoneiro Juliano Ronaldo Cozer, 42 anos, entrou em óbito na tarde de sexta-feira, 24 de maio, em um trágico acidente de trabalho na cidade de Ivaí, no Paraná. Juliano estava realizando a entrega de material reciclável para uma empresa de papel quando o acidente ocorreu. Enquanto ele abria a tampa da carreta, a carga se soltou, atingindo fatalmente. Quando as equipes do SAMU chegaram ao local, infelizmente ele já havia falecido. O caminhoneiro que era morador de Cantagalo deixa esposa e dois filhos. As causas serão apuradas. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Tchau. 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 Tchau.